Aí a saída, prova dos 100 metros, borboleta no masculino, é a finalíssima para você, o recorde mundial é do Michael Phelps, é 49,82 que você está vendo aí. E vamos acompanhar, conseguiu uma boa saída já, logo de cara o Caio Márcio Almeida. Vai ver o Caio, vai ver o Glauber também no centro da piscina, hein? E o Marco Macedo na raia 3. Na raia 3, 4 e 5, o que tem a liderança? Aí a batida dos primeiros 50 metros e 3 atletas praticamente bateram juntos, hein? É, meu parcial aqui 24, 17, agora o Caio saiu muito bem da virada, muito bom a parte sub-imersa do Caio saindo da virada. Caio Márcio Almeida vem liderando a prova nesse momento na raia número 5, mas o Glauber Henrique Silva na raia 4 tenta alcançar, vai apertando o ritmo de prova. Raia 7 também, o Gabriel Mangabeira começa a tentar ganhar espaço, vem o Caio Márcio Almeida para ganhar essa prova. Tempo dele, 52 e 11. E ele consegue o índice para o Campeonato Mundial. Caio Márcio Almeida classificado para o Campeonato Mundial de Xangai. Bastante ofegante aí o Caio Márcio. Com a toca do Fluminense, e olha, nadou demais Alexandre Pucialdi, hein? Olha lá, 52 e 11, ele foi o único que conseguiu o índice.